Estamos aqui em Londrina, né, no Moringão novamente, hoje, acho que eu assisti o Neymato Grosso uns 40 anos atrás, gente, hoje é dia dele outra vez, estamos aqui, casa cheia, depois vamos ver o que vai vir aqui, né. E aí, gente, gente, gente. E aí, gente, gente, gente. E aí, gente, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí E aí Muito obrigado. Oficialmente, deixa eu falar uma coisinha. Oficialmente, o show acaba aqui. E aí 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 E aí